Olá pessoal, eu me chamo Nelma, eu sou professora de educação infantil da escola Crispim Vai Sobré e eu queria passar uma mensagem não só para os pais dos alunos, mas para todas as pessoas que estiverem me ouvindo. Nós estamos passando por momentos de angústia, de tempestade, de dor, de tristeza e não sabemos como e nem quando isso vai acabar. Nós estamos na expectativa de que isso se acabe logo, porque a nossa preocupação maior é com os alunos. Mas nós pedimos a você pai, a você mãe, você pode ser o professor, pode ser o psicólogo, pode ser até o palhaço dos seus filhos. Vamos fazer desse momento de dor, de angústia, de sofrimento, momentos de alegria, de prazer, de comunhão com nossos filhos, com a nossa família. Passem atividades para eles, brinquem com eles, ouça o que eles têm a dizer. Abrace-os, diga que os ama. Eu lembro quando eu era criança, eu brincava de professor de escola, com os meus pais e meus irmãos, e foram momentos assim extraordinários que marcaram a minha vida, porque foram momentos que não voltam mais, de muita felicidade. Aproveita esse momento que você está em casa, que estamos de quarentena, vamos brincar, vamos abraçar nossa família, vamos dizer que os amamos, Deus, que eles são importantes para nós. Não se abale, porque temos que confiar no Deus, no Deus Todo-Poderoso, que é o dono de tudo e de todos, que nos guarda e nos protege. Coloque sua família, seus filhos na mão de Deus, e você vai ver que nada, nem o mal, te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Os professores não estão de férias, nós estamos também na expectativa de que essa pandemia acabe logo, né, porque o nosso, a nossa preocupação toda é com os alunos. Eu quero aproveitar também, mandar um abraço de daqui, né, porque não podemos visitar os colegas, ver os colegas, os alunos. Eu queria mandar um abraço no coração de todos os meus colegas de trabalho.